Dois dias de stories pra vocês, terça e quarta. Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje eu tô gravando um vlogzinho da minha vida real. Nossa, gente, tem um queixo na minha espinha. Olha isso, olha que coisa horrível. Crê em Deus, Pai. Descabelada, tô... Bem descabelada, né? Então é isso, gente. Vou gravar um pouquinho. São nove e meia já. E eu já tentei... Pra dar um banho, né? Pra ir buscar da Vivi. Já choveu. Já parou. E é isso, gente. Tomei café agora. Já fiz bife, já fiz arroz. Gravei um pouquinho a minha manhã. Um pouquinho. Não foi muita coisa, não. Quando eu voltar à tarde, eu tenho roupa pra passar. E dá um tapa aqui na sala que tá daquele jeito. Já, já, já tem que começar a faxina. Oi, gente. Bom dia. Apareci eu aqui no dia seguinte. Né? Tô continuando a gravar o vlog hoje pra vocês. Meu vida real. E como eu tava dizendo ontem que eu não concluí, que vou começar a fazer as faxinas, né? Pra fim de ano. Preciso limpar as janelas. Preciso limpar... Embaixo de móveis, né? Arrastar tudo. Pra começar aí... Daquele faxinão de fim de ano. Limpar a porta. Também as portas... As portas não. A porta de entrada. Tem que limpar. Tá sujinha. Pra poder botar... O Papai Noel lá pro Natal. E é isso, gente. Gostaram do meu filtro? Olha que boca é essa. Tô adorando esse filtro, gente. Peguei na Anitta. A Anitta que faz esse... Este filtro. Fica tão bonitinha ela. Eu peguei também pra fazer igual. Então é isso, gente. Bora lá que eu vou... Começar aqui o... Dar a arrumação aqui na sala. E tô gravando o vlog, tá bom? Tchau! Então, gente. Acabei agora. Fiz a filmagem pro vídeo. Ó. Mesa limpinha aqui. Tirei pó de tudo. Eu usei esse cheirinho aqui no tapete. Que eu coloco esse cheirinho nos tapetes do banheiro aqui da sala. E isso aqui é aquele cheirinho caseiro que a gente faz de amaciante, álcool e água. Aí borrifei no sofá todo. Nas cortinas, né? Ainda tá aqui a minha prateleira. Não foi montada ainda, porque esta bagunça ainda continua aqui. E a outra ali no cantinho. Não sei o que vai acontecer. Se não sair dali, não tem árvore de Natal este ano. Pra quem me acompanha no YouTube, sabe disso aqui que eu mostrei lá. O que que é? Né? Ó, tá tudo limpinho. Cheirosinho. Aspirei o chão todo. E passei mope, spray com desinfetante, pinho. Pinho sol. Tá um cheirinho maravilhoso aqui. Muito bom. Minha câmera tá aqui, ó. Que os trabalhos continuam, né? Os quartos tão arrumados, tão limpinhos. Tá tudo ok por lá. E... Ó, tirei daqui também. Ó. Ana Maria Braga. E agora eu vou pra cozinha. Eu vou tomar meu café da manhã agora. Né? Aí tem louça pra lavar. Pretendo fazer uma sopa de ervilha. Não sei se eu vou. Que a hora corre demais. Já são nove e quinze. Tirei um beiquinho aqui. E tem linguiça calabresa na geladeira. Pra fazer limpar. Fogão limpei ontem. Não vou limpar hoje. Meus potinhos lindos tão ali. Eu usei esse paninho aqui de microfibra pra tirar o pó. E olha o chão como é que tá. Limpinho. Só que não. Olha como tá preto. Aí eu vou lavar esse aqui, ó. Que ele é maravilhoso. O próximo... O próximo... Fazer meu pão. Ó. Vocês tão vendo? Eu só te quero conversar um lugar. Cuidado de ida, hein? Hein, gente? Deixa eu falar aqui um assunto. Quem ama cachorrinho como eu? Sou apaixonada por cachorrinho. Eu tenho notado pelas ruas. Que tem muito morador de rua. Tá muito mesmo. Com cachorrinho. Morta dela. Com cachorrinho, sabe? Bebezinho. Ou maiorzinho, sabe? Ai, gente. Eu não tenho nada contra. Lógico, né? O morador de rua tem o direito de ter um bichinho lá com ele. Mas, gente. Mas, gente. Vamos pensar. Ele não tem pra ele comer. Como que ele vai... Como que ele vai alimentar o bichinho? Os bichinhos magro, sabe? Magro, magro. Ai, gente. Eu acho que as autoridades... Não podia fechar os olhos pra isso, sabe? Tem que tirar esses bichinhos dos moradores de rua. Eu, ontem, no ônibus, passei ali pela mangueira. Eu passo ali todos os dias. E ali tem muito morador de rua. Então, tem uma concessionária ali que fechou. E eles ficam ali. Ó. Queijo, mussarela. E eles ficam ali. Sabe? É. Se drogando. Infelizmente. É muitos. E tinha dois cachorrinhos. Um pequenininho e o outro maior. Já são adultos, sabe? Mas é uma de racinha pequena. E os bichinhos ficam presos na coleira. E os bichinhos ficam presos na coleira. Amarrados nessa porta, sabe? Ai, gente. Que dó que eu tenho. Que dó. Se eu pudesse. Eu ia descer ali. E oferecer um dinheiro pra ele. Pra eles, né? Que são vários. Pra pegar aqueles cachorrinhos. Que pena. Que pena que eu sinto. Nossa Senhora. E ontem tava um frio. Um vento, sabe? Ai, de cortar o coração, gente. De cortar o coração. Desculpa. Eu tava me desabafando aqui com vocês. Mas quem ama cachorrinho sabe. O quanto é sofrido você ver o bichinho sofrer. Então, o bichinho não tem direito nem, sei lá, de fugir, de andar. Não tem água. Não tinha comida. Não tem nada. Porto de nada. Se vem outro cachorro lá, sei lá, pra brigar, bater neles. Eles não vão nem ver. Porque eles ficam tão alucinados ali. Tão drogados. Que... Que não vê. Sabe? Não vê. O cachorrinho ali. Sofrendo. Ai, Senhor. O Senhor podia tampar meus olhos, assim, nessa hora. Pra eu não ver. Porque é... É eu passar e eu ver, gente. Parece uma coisa. Mas... Ai, eu tenho fé. Eu tenho fé que alguém vai ajudar a Cris Cachorrinho. Tirar eles dali. E tantos outros, tantos outros que estão aqui. Esses moradores de rua. E os bichinhos estão sofrendo. Deixa eu tomar meu café, gente.